Como é que é a malta do asso? Hoje estou aqui com o amigo Bruno. Bom dia pessoal. Ah tá, eu já sabia que ele ia dizer bom dia porque a gente estamos a filmar do dia. Mas a malta pode estar a ver isto de noite. É olá. Olá pessoal. É olá. Depois vocês já vão ver que a gente tem vídeos do asso, tem vídeos divertidos como foi o caso do carocha, dos minis, este vai ser dúvida ser um vídeo divertido. Que carrinha é esta? O que é que a gente tem aqui? Pronto, nós temos aqui uma VW Transporter T3 modelo Joker. É uma versão bastante rara e já há muitos anos que eu andava à procura nesta versão e finalmente consegui. É uma carrinha de 1986. Pronto, tem algumas mazelas, tem umas coisas melhores, outras coisas piores, mas pá, olha, é o que é. E lá dentro tem umas particularidades bacanas. Sim, sim. Então vá, a gente vamos fazer assim, vamos mostrar o que é que tem ali dentro e a gente depois já continua a falar da carrinha fora. Bora. Amigo, então diz-me lá, explica-me aqui para um leigo, o que é que nós temos aqui? Olha, se quiseres começar por aqui, temos uma mesa para refeições, pá, duas pessoas dá espetacularmente bem, aqui tens arrumes para todo tipo de, pá, pratos, loiças, tudo o que possas imaginar, não é? Este é o guarda-fato da senhora. Dico já para a senhora, é pequeno. É sempre pequeno, pronto, já sabes, não é? Este é o meu, pá, o que é que tens? Tens luz, tudo original, aqui temos frigorífico, temos mais arrumações, pá, talheres, whatever. E aqui tens fogão e lá valeu-se. Espetáculo. Tudo funciona, tudo cinco estrelas. Os bancos da frente têm base rotativa, nós podemos rodar para a frente, para trás, pá, como quisermos. Aqui para cima, se quiseres, temos aqui o quarto dos cachopos, esta parte... Ah, aqui isto sobe, não é? Isto sobe. O teto sobe, tem uma lona tipo tenda, vá. O teto desdobra, faz uma cama em cima e faz outra cama aqui de forma, pá, bastante fácil, que é... Não há nada mais fácil, que é chegares aqui, levantares, baixares e tens aqui uma cama corrida. Pronto. Basicamente... Isto para as minhas férias é uma maneira. É cinco estrelas, pronto. É isso, é o objetivo, é gozar, é mesmo, é mesmo, é o conselho que eu dou, pá, a malta quer estas carrinhas, pá, é, acima de tudo, gozar. Divertido, não é? Isto é parar assim num sítio onde a gente estamos, não é? Tipo, deserto. Sim. Encostar, subir aqui a lona e está feito. E está feito. E está feito. E começar a cortar tão... E está feito. Esta carrinha, vocês já vão estar, ah, uma carrinha dessa está no canal do Aço, sim, porque esta já levou outro motor, já levou um intercooler, já levou um turbo. Mas isso a gente, vamos falar agora lá dentro, vocês ficam com a introdução, subscrevam já aí, deixem já aí o like. Tu fazes, tens uma empresa de... De conversão de carros para a GPL. Para a GPL. Estão já na descrição, vocês dão já uma olhada que a gente agora vamos falar do resto do modelo, do ano, o motor que tem, essas coisas que vocês gostam. Vá, fiquem por aí que a gente agora, vamos lá para dentro. vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 teve em produção desde os finais dos anos 70, meados de 79 até 91, salvo erro e existem muitas versões, começa nas versões base, as caravel, as bus, são versões praticamente vulgares, sem nada, sem equipamento nenhum e depois há versões com mais equipamento, há as multivans, que é uma versão que faz cama mas não tem a parte da cozinha e depois passamos para as Joker, as Club Joker, as California, que são versões mais equipadas com todos os pormenores que possas imaginar como já tivemos a oportunidade de ver, mais a nível de interiores depois havia versões ainda mais bem equipadas, que saiam com espelhos elétricos, que é o que esta carrinha tem com faróis quadrados, que é raro ver nestas carrinhas, normalmente são os faróis rodondos, típico dos Volkswagen antigos Estas carrinhas cá nem se apanha, é pá, vai a vender algumas, eu tenho algumas e pronto, tenho a sorte de ser o administrador do nosso grupo do Facebook T3 Portugal e conheço mais ou menos as carrinhas todas e da validante com muita malta, mas não é fácil e cada vez está mais difícil de arranjar peças e é pá Estas carrinhas não? Sim, está bem. Isto de origem, qual é o motor que traz? Esta carrinha de origem é uma 1600 turbodiesel, com 70 cv, ou seja, a base do motor é muito idêntica ao Golfo GTD GTD, sim, ao Golfo 2 GTD Esta carrinha atualmente pesa 2100 kg Pá, era o que a gente estava a falar ali ainda há pouco, por exemplo, se apanhasses uma subida com o motor original Esquece, esquece Tens que ir ali numa segunda, ah, 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 ah E ainda há pior, elas saíram também com motor 1600 diesel Ah, e sem turbo, sem nada? Não se esquece, porque acho que é um elemento muito frágil e são muito caras Esta carrinha anda, né? É pá, e a gente, pronto, o que é que optámos por instalar aqui? Um motor, um AFN, um motor VP, 1900 TDI Malta, optaram por instalar o melhor motor do mundo Pá, sem dúvida Um motor do Toledo, um motor do Ibiza, do A3, do Golf, sem dúvida Do Bora, não, isto é um grande motor, não é? Sim Conseguiste jogar com a fiabilidade, agora vais com isto, está na volta ao mundo Fiabilidade, consumos, que é muito importante, já falámos sobre isso hoje ali em back office E pá, olha lá E pá, e acho que está, acho que sai muito bem, enche-se bem, se bem com o turbo Sim Errou! O turbo, já ias em quinta Já, já, já O turbo, não é o original, é um turbo maior, é um 1749VB, melhorado Tem um intercooler grandalhão, a injeção está de origem E a carrinha ainda nem sequer foi chipada, afinada Mas já tem a turbaça, já estava preparada A malta não vai desá comigo, porque isto é um bocado trofio Porque isto, a quarta é para cima, a terceira é para baixo Não é? Sim, e a quinta também é para baixo E a quinta também é para baixo E eu estou-te habituado a dizer Já sei que vai bater É maçaria e cadá pregos A gente fala nisso, ao inicio começa a conduzir e depois esquece É totalmente diferente E depois esquece, é diferente É a chamada dogleg, para quem não conhece É a primeira para baixo, segunda para cima Exatamente O que saiu muito também nos M3 E30s, os primeiros AMGs, alguns Ferraris E neste canhão também optaram por pôr essa caixa A gente sabe que não é carrinha para isso, não é? Mas tu consegues fazer uma viagem a que velocidades anda bem Normalmente esta carrinha rola bem Eu normalmente a minha velocidade de rodar é a 100, 110 Posso relar a 120 sem problema Sem problema de motor e de caixa A caixa permite-me relar a 120 É pá, não é fazer uma viagem, não vou fazer 400 km a 120, percebes? Mas posso fazer 100 km ou 150 km, eu sei que não vou ter problemas Mas o principal problema que a gente tem é o vento Pois, a lateral, não é? E há Quer dizer, o que se vê aqui isto é uma 810 assistida, certo? É de um Corsa De um Corsa? Obrigado E tens aqui um botãozinho que consegues regular se queres mais pesada, se queres mais leve A sério? É mesmo bacana Sim Tem travões de disque às 4 rodas Atrás tem 288 mm É a medida maior que cabe em jante 15 E à frente vou montar 330 Ainda não estão montados Sim, ainda não estão montados Porque estou à espera que cheguem umas jantes 16 que comprei É pá, porque não cabe nas 15 Sim, sim, ela enche Ela enche? Está a fazer um 3 Sim Fica ali um 4 Baixa por um 2 Um 3 Pô, penso que ela tem Olha, tiraste as palavras da boca, meu Pô, penso que ela tem Pá, já não vais sair ali naquelas subidas Já não vais andar ali a massacrar Não, 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 não É sempre quinta quase Foi uma subida muito grande Vai lá uma vez ou outra quarta Ah, pois estes motores têm muita força, meu Têm muita força Vamos aqui no vento, lá E sentes o vento E sentes o vento Nota-se que ela quer andar ali, é ou não? Sim, isto Vamos o quê? Eu em quinta Eu tenho que olhar para cá Carrego E ela já sente-se Já sente-se Já sente-se a proa Já sente-se Só que sim Sente-se logo ali A resistência ao vento É logo brutal É logo brutal Temos aqui O manómetro De som de óleo Este está a desligar De som de óleo De som de turbo E temperatura de óleo De água De água? Ah, isto é de água E aqui isto é a mistura? É a voltagem Da bateria Da primeira bateria Viste 14 Deve ser mistura Deve ser mistura Ah, isto é a bateria Ok, ok, ok Esta carrinha tem de origem Uma bateria para trás Para o frigorífico Para as luzes interiores Para a bomba d'água E tem a bateria normal Do motor E o alternador Carrega as duas É uma grande acosta Para o alternador É pá O gente também mete Um alternador melhorzinho Está ali um que por acaso É um 90 amperes Chega e sobra E qual é o consumo É que isto faz assim Com este motor? É pá, este motor deve estar A fazer aí 8 litros Para minhas contas Neste peso Tem este peso E eu não aponto nada É sempre O malta às vezes E diz Tu és maluca Isto é para andar Isto é 90, 100, 90, 100 90, 100 Sempre carregado Descarregado E a gente Eu não ando para outra estrada É serras, é o que for Isto é para andar É, faço muitas barragens É pá, evito ao máximo o Algarve O pessoal tem as carrinhas Vai tudo para o Algarve E eu não gosto de confusão É pá, barragens Vais para a serra Vais para onde for Tem sempre É sempre subidas É sempre a carregar É sempre a carregar Eu fui fazer a Nacional 2 agora Ela fez-me 7.2 7.2 Foi o consumo que ela me fez É pá, eu acho que é Com o carro que é É fiche Este motor é um motor de combate A FN do poder E a FN Temos uma carrinha destas Com swap Portanto Não se queixem Swap Intercula grande Turbaça Só falta eletrónico Para ficar de boa rota Para fazer Malta, depois isto daqui Já viram no inicio Caminha Fogão Tolozinho O teto te levanta Como é que é o nome disto? Teto que? É o pop-up 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 E isto vocês já sabem Não percebo nada disto E é Uma carrinha também Bacana Para dar É agarrar e ir Agarrar Mata dentro Estrada a fora E lá vem ele Espero que tenham curtido Aqui deste projeto É um projeto diferente A malta às vezes pede-me Para eu fazer aqueles vídeos Como fiz O do carocha Como fiz O dos minis Para não ser sempre Ou Ibizas fumarentes Ou ondas de barote Ou carregidor Straight Racing Para a gente Diversificar aqui Um bocado O tema Bem Eu acho que é Que é fixe Variamos aqui os temas Obrigado aqui ao homem O homem tem lá outro projeto Que está em vias Não é? Sim Dá só um cheirinho Uma leve brisa Estou a fazer uma cabine simples T3 também Transporter Cabine simples É só de 2 lugares E caixa aberta Estou a aplicar um V6 TDI Portanto Um tuarei Vai ser coisa boa Certamente Assim que o homem tiver essa pronta A gente pode dar uma voltinha Vamos filmar Com certeza Despeço-me Não me despeço com um arranque Porque isto não é carro para arranques Mas... Com uma 2ªzinha 3ª Para baixo E 4ª Para cima Fiquem bem malta Na descrição vai estar as minhas redes sociais As plataformas todas Vai estar aqui o contacto da empresa Aqui do amigo Se precisarem do GPL Chateiem a ele Não me chateiem a mim Eu não percebo nada disso Um grande abraço Obrigado por assistirem Espero que tenham curtido aqui De um vídeo Diferente De um projeto diferente E Se tiverem coisas Ai... Ai... Esta é uma desculpa 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 Se tiverem coisas diferentes Para trazer E-mail na descrição É só contactar E sigam que a gente faz aqui Uma coisinha Uma coisinha à maneira Fiquem bem Um grande abraço E um grande gás 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 Esta não dá muito gás Esta não Gás só ali no fogão Ya Tchau 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 Tchau